Fala gente bonita, tudo bem aí? Seguinte, hoje eu vou falar como é que aqui na Like a gente faz para transmitir uma video call, ou seja, uma reunião, uma conferência no canal do YouTube. E quando é que isso é útil? Bom, no nosso caso, isso é útil quando eu vou dar uma aula que as pessoas vão participar. Então, por exemplo, no meu curso Criadores de Conteúdo, a gente faz uma vez a cada dois meses uma aula para dúvidas estratégicas no qual os alunos podem falar comigo, só que essa aula são 100 vagas, e aí a pessoa tem que se inscrever, tem que terminar todo o curso e aí tem que se inscrever para falar comigo. A gente tem mais de 3 mil alunos, então o que acontece? Os outros também podem acompanhar essa aula e eles acompanham pelo YouTube. Então, a gente transmite uma reunião onde todo mundo fala pelo Zoom no YouTube. Em outros casos, também a gente pode fazer isso, por exemplo, se eu fosse transmitir uma reunião da equipe da Like sobre tráfego, por exemplo, para a minha audiência no YouTube para ver como é que a gente resolve problemas. Então, isso pode ser útil aí no seu negócio para várias coisas diferentes. Para fazer essa empreitada, a gente usa uma ferramenta chamada StreamYard, que eu já ensinei em outro vídeo como é que a gente faz, porque essa ferramenta, ela permite que você faça uma live no YouTube, uma live no Facebook, uma live simultânea, só no Instagram, que não dá para fazer nessa plataforma, você pode usar o celular do lado. Mas dá para fazer uma live simultânea no Facebook, no YouTube, em grupos e em páginas ao mesmo tempo, né? Simultânea ao mesmo tempo. Então, essa ferramenta você pode olhar lá, que eu estou ensinando em detalhes, porque aqui a gente já vai cair para dentro dela, tá? Então, dentro do StreamYard, a gente vai criar um broadcast. E aqui na criação do broadcast, eu vou selecionar qual é o canal que eu quero. Esse canal aqui, que é o meu. Aí eu vou colocar teste, videoconferência, que é o nome, né? Videoconferência. O nome da nossa videocall de hoje. É, descrição, eu vou botar qualquer coisa, que é só para a gente fazer um teste. E aqui, ó, privacidade. Vai ser público ou vai ser privado? Nesse caso, eu vou fazer ela não listada, que é para ver, assistir essa transmissão, só quem tem o link. E eu posso ainda agendar ela para mais tarde, ou eu posso não agendar ela para mais tarde e transmitir agora, que é exatamente o que eu vou fazer nesse momento. Então, eu vou entrar no meu broadcast, na minha sala de transmissão do StreamYard, que já está conectado com o meu canal do YouTube. Lembrando, quem quiser aprender como é que faz a configuração do canal, tudo, vai lá no outro vídeo, que eu até vou deixar aqui na descrição, como fazer lives simultâneas, ok? Eu estou aqui dentro do meu StreamYard e eu não estou ao vivo, mas eu vou entrar ao vivo exatamente agora. Então, agora, eu estou ao vivo no StreamYard e eu vou me adicionar aqui, ó. Você está ao vivo, estou ao vivo lá no meu canal do YouTube, numa live não listada. E eu vou me adicionar aqui. Então, ó, vocês estão me vendo aqui e eu estou aqui dentro. Aí, o que eu vou fazer? Eu já tenho uma videocall aberta aqui com o Vicenzo. Eu estou com uma videocall no Zoom. Você pode usar videocall aonde você quiser. Mas aí, o que vai acontecer? Eu vou transmitir, eu vou dar um Share Screen aqui. E dando o Share Screen, eu vou selecionar a janela do aplicativo, que é a do Zoom. E aí, automaticamente, aparece aqui, ó, o Vicenzo. Só que, para aparecer o áudio lá no YouTube, tenho que usar essa tela aqui, essa tela aqui aparece, eu grande e o resto da galera pequenininho. Ou essa tela aqui, ó. Essa tela aqui também aparece. Aí, como é que eu coordeno o tamanho da tela lá no YouTube? Ó, isso aqui já está acontecendo no YouTube. Eu vou lá no meu YouTube para mostrar para vocês. Exibição da tela, eu e o Vicenzo. Fala aqui comigo, Vicenzo. Participa da live. A gente já está no YouTube, dá para ver quantas pessoas estão, dá para ver. E aí, a gente pode fazer uma reunião com 4, 5, 10 pessoas. No caso, o nosso Zoom cabe aqui 100 pessoas, né? Então, eu poderia fazer uma reunião. Até vou mostrar aqui como é que ficou a aula com os alunos. E aí, vou mostrar as duas lives que a gente já fez aqui, para vocês verem como ficou a live. Então, Vic, dá um beijo para o meu canal. Oi, gentinha. Tudo bem? Estou aqui no videogame do Concentrado. Muito bem. Então, eu vou encerrar. Agora, vamos lá no meu canal do YouTube. Vou encerrar o nosso broadcast. E eu vou vir aqui no canal do YouTube. No meu canal. Vou entrar aqui. Vou ver aqui. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Vou entrar aqui no meu canal do YouTube. Vou no YouTube Studio, que é lá onde a gente vê onde é que está esse vídeo. A gente tem que entrar no YouTube Studio, porque ele foi privado, né? Ele foi feito de uma forma privada, não. Não listada. Então, aqui no YouTube Studio, eu vou em vídeos. Vídeos. Dentro de vídeos, eu vou em vídeos ao vivo. E aí, eu vou ver aqui, ó. Tem o que eu programei. Tem aquelas que eu programei ali como teste. Teste, videoconferência. Então, vou mostrar aqui no YouTube como é que ficou. Poderia não ser privado, né? Poderia ser ao vivo. Vou dar um play aqui para vocês verem. É bom fazer teste, tá? Ó, aqui está todo o teste do que eu fiz. Como ele está não listado... Ó, aqui eu posso mostrar para vocês. Exibição da tela, eu e o Tienso. Fala aqui comigo, Tienso. Ó, isso aqui é o que aparece no YouTube, tá? Então, isso aqui é o que aparece no YouTube. Vocês podem ver o áudio. Está aparecendo também. Vou mostrar aqui uma aula, o aulão com os alunos do Criadores de Conteúdo. Vou voltar aqui nos meus vídeos. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Aulão, ó. Eu posso assistir. Se aulão durou sete horas, para vocês verem. Só que não aparece às sete horas aqui, tá? Ainda bem que a gente gravou pelo Zoom. Mas eu posso clicar aqui e aparece só as últimas quatro horas. Isso é uma coisa que a gente ficou sabendo também. Não sei se tem que ter mais inscritos no canal ou o quê. Mas aparece assim, ó. Olha que legal. Uma parceria com uma das alunas do curso. Que legal. É a Débora, que está com uma parceria bem recente. Ela também está aqui ouvindo a gente. Então, gente. É isso. É muito importante vocês fazerem o seguinte. Sempre que vocês vão usar uma ferramenta, vai fazer um evento, vai fazer uma coisa. Tem que testar antes. Faz um teste com alguém. Faz um teste com a equipe. Já anota o passo a passo. Não deixa para fazer na hora que você vai fazer a transmissão. Todas as ferramentas que a gente vai fazer, tudo que a gente vai fazer ao vivo, a gente testa antes. Sabe fazer ao vivo. Mas quem não fez antes, às vezes, não sabe fazer. Então, é muito importante que você faça bem direitinho. Para quando chegar ali na frente da sua audiência, já está tudo bem bonitinho. Como eu sempre falo, fazer roteiro, fazer roteiro até da videoconferência. Vai transmitir uma videoconferência, tem que ter um roteiro. Valeu? Então, se não está inscrito aqui nesse canal, te inscreve agora. E vou falar de novo. Mais especificamente, como configurar o StreamYard. Está no vídeo, no primeiro vídeo que eu gravei sobre o StreamYard. Que vai estar aqui na descrição para você fazer aí o passo a passo. Essa ferramenta, ela é... Tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. Para você usar só no canal do YouTube, pode ser a versão gratuita. Se você quiser utilizar mais de um canal, até cinco canais. Aí sim, tem que ser a versão paga. Valeu? Então, um beijo e até o próximo vídeo.